A figura retrata a evolução da tecnologia nuclear no Brasil. Já na década de 50, o almirante Álvaro Alberto percebeu o potencial de emprego da tecnologia nuclear. Era uma tecnologia que adivinha de um estado belegerante, veio a conhecimento em função da Segunda Guerra Mundial, mas já percebia ali o almirante Álvaro Alberto à época, o seu potencial de aplicação em outros setores de interesse para a sociedade. Então, ele importa, de uma maneira pouco ortodoxa, três ultracentríficos da Alemanha que vêm para o Brasil, e essas ultracentríficos são estudadas detalhadamente no seu processo, visando exatamente dominar o processo de enriquecimento do urânio. Em 1970, entra em vigor o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Isso, de fato, significa dizer uma série de restrições de acesso a essa tecnologia sensível. Em 1975, o Brasil firma um acordo nuclear com a Alemanha, e está no âmbito de Angra II, ainda que esse acordo tenha trazido benefícios naquilo que dizia a respeito a transferência de tecnologia para o enriquecimento do urânio por ultracentrifugação, isso, de fato, não se deu. E não se deu por interferência de terceiros estados, nesse caso, concretos, os Estados Unidos, impedindo a transferência para o Brasil. Então, logo aí se percebeu que ou nós desenvolveríamos, de forma autóctone, essa tecnologia de enriquecimento, ou não chegaríamos aos benefícios decorrentes do domínio e aplicação dessa tecnologia. A partir dessa percepção, se tem início um programa, o programa Xalana, com dois projetos no seu contexto. O Ciclone, que tratava do enriquecimento do ciclo do urânio, e o projeto Remo, que tratava do desenvolvimento de um reator nuclear. Na década de 80, e nesse sentido, a Marinha se associa ao IPEM, em São Paulo, no campus da USP, e inicia o desenvolvimento de um reator de baixa potência, um reator de pesquisa que entra em operação ainda na década de 80, e é um reator que até hoje está em operação ininterrupta desde a década de 80. Esse reator se presta à pesquisa e à fabricação de radiosótopos para a produção de radiofármacos, ainda em escala laboratorial. Em 88, o Brasil atinge, e graças a todos esses esforços, o domínio do enriquecimento do urânio. O Brasil passa a ser visto dentro de um grupo de países bastante restrito no cenário internacional. Ao mesmo tempo, a Marinha dota no Centro Experimental Aramá um complexo laboratorial e começa a trabalhar as diversas fases do ciclo do combustível. Nos anos 90, nós somos alcançados por uma forte restrição orçamentária que impõe que o programa nuclear permaneça com um nicho bastante reduzido de competência em estado dito vegetativo. Bem, o programa é retomado em 2008, graças a uma possibilidade de parceria entre Brasil e França e inicia o Programa de Desenvolvimento dos Marinos, o ProSul.